Olá você, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Benditelli e eu sou a Maísa Benditelli do canal Família Benditelli. E nós acabamos de desembarcar aqui na estação do comboio do Carlos Rodré e estamos na frente do... Time Out! Time Out! Lisboa! Aqui em Lisboa. Aqui é equivalente ao Mercadão, só que... Com um plus. Com um plus, né? Você além de encontrar frutas, verduras, legumes, uma diversidade muito grande desses alimentos e de muito boa qualidade, você também tem vários restaurantes específicos que você quiser encontrar de comida, se você quiser comida japonesa, se você preferir frutos do mar, se você quiser pizza ou até mesmo churrasco, sobremesas também, você encontra nesses restaurantes. E eu achei tudo muito legal aqui. Em relação ao preço, ele é um pouco mais elevado do que o normal, mas é porque nós estamos na Valente, está num lugar absurdamente turístico, é tudo gourmet, de altíssima qualidade. Infelizmente não pode gravar lá dentro, então fica aqui o nosso registro externo do Time Out. E vamos seguir hoje para o passeio que hoje a Maísa quer me levar pra... Eu quero ver se eu consigo levar ele pra conhecer o Panteão, porque da última vez que eu vim, eu amei, eu achei... Era um lugar que eu não tava dando muita credibilidade para, mas quando eu conheci eu fiquei maravilhada. E também a caminho do Panteão tem a Sé, a Catedral da Sé, que é uma catedral muito bonita. E antes também tem a Praça do Comércio, que são pontos turísticos que vale muito a pena conhecer. A Maísa é a minha guia turística aqui de Portugal. Eu sou português, mas ela é que manja. Então nós estamos, lembrando que nós estamos numa época de pandemia, e também já começou o outono, então no verão isso aqui é muito lotado. E em épocas normais também, mas hoje em específico está super vazio. Como eu falei, né, não pode gravar lá dentro, uma pena. Mas o local aqui é uma delícia. Vários lugares pra comer. Aqui fora, lá dentro, é muito legal, muito limpo, muito organizado. Como sempre aqui em Portugal, tô achando tudo muito limpo, muito organizado. Olá, bom dia. Aqui são frescos da Quinta do Pisão? Legal, eu fui lá recentemente, obrigado. Sim, sim, é da Quinta do Pisão, sim. Olha que interessante. Aqui são as partes das flores. Parece que tem uma catedral também, é chamada Catedral São Paulo. Tá começando a chover. Quer ir lá na catedral? Olha essa pracinha, bem bonitinha também. E aqui à direita, é o Time Out. Lá em cima, a velha Lisboa. E sim, começou a chover. Ali tem um monumento. Uma pena não poder gravar lá dentro. Bom, e andando aqui, chegamos na sede da Câmara. Uma praça que, muito provavelmente, se não fosse o vírus, estaria abarrotada de turistas, abarrotada de gente vendendo coisas. É bem bonito. Como tudo aqui. Acho que vai ficar até chato, de tanto que eu falo. Bem bonito, bem bonito, bem bonito. Muito legal. E ali, o que que é ali? Museu do Dinheiro? Museu do Dinheiro, eu gosto de dinheiro. Olha, interessante. Museu do Dinheiro, olha só. Que legal. Bem bonito. Eu acho que o maluco passou sorrindo pro vídeo, hein? Ou achou a Maísa bonita. Ele não está errado. Olha só, o Museu do Dinheiro é bom, hein? Eu gosto de dinheiro. Vamos lá ver. Tem um guarda ali, eu vou parar de gravar, vai que ele dá bronca. Eu vou só dar uma virada aqui pra você ver essa rua lateral. Já está pra ver a Sé. Ali, a Sé? Lá no fundo. Lá no fundo? Será que eu consigo pegar? Vamos ver. Até que dá. Olha lá a Sé, ó. Bonito, hein? Mas vamos lá. A Maísa está me prometendo um lugar bom pra comer. Eu estou com fome, não tomei café hoje. Olha, bem bonito, hein? Aqui está bem legal. Olha só. Deixa eu dar uma volta pra cá. Olha. É um lago bem interessante. E, pessoal, ainda não choveu, tá? Não, deu uma garoada ali. Deu uma garoada ali que eu não gostei, não. Fiquei preocupada. Né, Maísa? Eu também. Fiquei bem preocupada. Gostei. Então, nós acabamos de sair aqui no museu. Museu do Dinheiro. Muito bom. Dinheiro. Infelizmente, é mais um local que nós não podemos gravar. Mas, assim, eu achei extremamente interessante pra começar. Você entra... É uma porta de um cofre e você já dá de cara com uma barra de ouro de verdade. E você pode tocar. Dezesseis quilos. Dezesseis quilos. Ele... Obviamente, a barra está presa, mas eles falam assim, se você conseguir retirar, leva pra casa. A gente tentou bastante, mas não conseguimos, infelizmente. Tem fotos disso. E depois tem um pouco da história da moeda. Tem vários tipos de moeda. Tanto de Portugal, como de outros países. E é bem interessante. É bem legal. Muito bonito. Estava muito organizado. Em todos os locais estavam com álcool gel. E a entrada é gratuita. Então, nós não pagamos nada pra entrar no museu. Foi bem legal. As interações, depois, você pode ver na internet, no site deles. Eles dão isso aqui, ó. E tem um código aqui atrás. Então, você olha... Olha o Rio Tédio está ali atrás. Então, você olha... Olha o Rio Tédio lá atrás. Então, você olha na internet o resultado da sua interação. Bem legal. E aqui é uma região bem central mesmo. Olha esses prédios bem típicos aqui de Lisboa. Muito, muito legal. Aqui é uma parte que está bem conservado. Não está... Ali a praça já passou. Ali a praça? Vamos para a praça então. Vou parar e vou gravar com a câmera traseira. Bom, como eu falei aqui com a câmera traseira. E é muito bonito. A região aqui está muito interessante de conhecer. Ali a praça que a Maísa quer me levar. E o Rio Tédio. Qual é a pergunta que eu sempre faço nos vídeos, Maísa? É Rio Tédio ou Rio Tédio? Bisnaga ou Bisnaga? Rio Tédio ou Rio Tédio? Não sei. Chegamos aqui. Na praça. Olha que lugar bonito. Vamos aí na passadeira. Olha esse restaurante. Bem gostoso, hein? Muito legal. Muito bonito. Esses caras do tuk-tuk querem o tempo todo que você ande no tuk-tuk. Está quase me convencendo. A insistência está sendo tão grande, mas tão grande, que eu estou quase... Tá bom, cara. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha nisso aí. Já que isso aqui é tanto que eu dei uma voltinha. Parece ser divertido. E ali é do governo, Maísa? Você que é minha guia turística aqui de Portugal? Não sei. Não sabe? Eu não sei se isso está cheio, se isso está vazio. Você que já veio aqui. Como é que está? Vazio. Vazio? Então está vazio. Porque a gente está no sábado, né? Então assim, quando eu vim da outra vez era dia de semana. Então tudo bem, está vazio. Agora hoje é um sábado e já são... Uma e dez. Então era para estar lotado, sim. Nossa, é grande aqui, hein? Olha. Eu estou com fome. Olha que legal aqui. Bonito, hein? E aqui estamos quase chegando na Sé. E antes da Sé tem essa igreja aqui, que é a igreja de Santo Antônio. Né? Ou está errado, Maísa? Tem um museu ali também que eu quero descobrir qual é a história, se é onde ele viveu. E depois a gente vai lá também. Olha lá Sé, que bonita. É bem escondida, hein, Maísa? É. Tipo, virando uma rua. Olha o Castelo de São Jorge está aqui. Nossa, Castelo de São Jorge. Que legal. Olha que legal. Muito bonito aqui. Tem artesanatos, tem lojinhas. Tem artesanatos, tem lojinhas. É enorme. E como sempre, milhões de tuk-tukes. Olha isso, que legal. Eu vou mudar a câmera aqui para ter a dimensão do tamanho. Olha só. Que legal. É, agora estou precisando almoçar que eu estou morrendo de fome. Maísa, cadê o restaurante que você me prometeu, Maísa? Era ali do lado. Ali do lado onde? Ali do lado. Ah, Maísa. Olha o tamanho. E essas ruínas aí são bem antigas. É alto, hein? Chega a ser que é alto quanto aquela igreja lá de Paris que você foi? Ah. Não. E olha, isso tudo é igreja, amor? É. Que legal. Meu, e olha esses lugares. Olha só que delicinha. Fala que não dá vontade de ficar. E gastar algumas eurecas. E o céu estava cinza, agora já está. É, o céu estava super chuvoso. Chegou a garoar. E chegamos ao tão restaurante que a Maísa já veio na última vinda dela aqui em Portugal. e agora ela resolveu me trazer para conhecer Tapas and Friends. Fica aqui ao lado da Catedral da Sé. Ambiente muito gostoso. Olha que delícia. A Maísa falou que a comidinha é, ó. Magnífica. Musiquinha bem bacana também. E olha só a localização, para você saber chegar bem facilmente. ao lado, literalmente, da Catedral. Uma delícia de lugar. Finalmente chegou a nossa comidinha. Aqui são as asinhas de frango. Uma sangria. O que são isso, Maísa? Queijo empanado. Queijo empanado. Mel. Aqui é a bifana. Bifana é o bife. Com batatinhas fritas. Uma seleção de queijos. E o famoso? Bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau. E a paisagem. E a paisagem aqui da Catedral da Sé. Bom. É. Vocês não estão sentindo o cheiro dessa comida. Está incrivelmente caprichada. Está de parabéns o lugar aqui, viu? Tapas and Friends. Super indico. Olha só o lugar que estamos. Subimos essa rua. E conversa vai. Lá embaixo, ó. É o Rio Tejo. E a gente veio de cá. E subimos para cá. É. Conversa vai. Conversa vem com a Maísa. Virei. Eu é distraído. Olha só. O tamanho. Do panteão. Muito legal. É muito engraçado. Eu estava no meio. De umas ruelas. Bem altas as ruas. Bem altos prédios. Um negócio meio. Centro né. Típico. 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 Aqui de Lisboa. Só que aí eu virei para o lado e pá. Eu achei muito legal isso. Fiquei impressionado. E ó. As ruinhas. Típicas. Continuam. Tá vendo. É tudo. Aqui na região. É assim. Essa ruinha. Típica. Nesse nível. Nesse sentido. Achei. Achei muito legal isso. Eu estou meio cansado. E a subida. E a subida. Lá dentro já tem um monte de escada. Que? Lá dentro tem um monte de escada. Ai que bom. Lá em cima. A gente vê a paisagem. A Marisa falou que tem escada. Eu não estou muito afim de escada não. Acabei de encher o bucho. Na Europa é assim. Anda, 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 anda. Cara. Que legal. Muito bonito. E olha só. Tava chovendo agora mesmo. Na engaroadinha. Só foi embora. Bar da piscina. Será que tem uma piscina? Muito legal. Mas eu estou com pressa para entrar. Porque fecha às 5. Tem que comprar ingresso. Então. Nós vamos aproveitar. Aqui além de ser conhecido como panteão. Aqui além de ser conhecido como panteão. O nome mesmo é Igreja de Santa em Graça. Então. Vocês podem conhecer por esse nome também. Olha. Aqui é bem a entrada. Principal. Olha os detalhes. Olha essa porta. Olha esse teto. Caramba. Muito legal. Caramba. Muito, muito interessante. Gente. É muita história envolvida aqui. Qual valor? Nós estamos aqui. No terraço. Do panteão. Dando uma olhadinha. Na parte aqui. Porto. É. Aqui de Lisboa. Rio Tejo. Incrivelmente gigantesco. Aquela ponte que agora eu me esqueci o nome. Mas se não me engano. É Vasco da Gama. Maísa falou que é isso mesmo. Então. Tô certo. Essa aqui é Lisboa gente. Bom. Então. Nós entramos né. No panteão. É. O valor do ingresso. Foi 4 euros. Tem direito a visitação. E a subir aqui no terraço. No domo né. Lá dentro também não pode ser filmado. Tá pessoal. Agora que você chega aqui em cima. São vários lances de escada. Você chega quase morrendo. Mas vale muito a pena a visão daqui. Ó. Esse domo também dá para tirar várias fotos incríveis. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Tá vendo mais. Tá vendo mais. Ok. Ah olha. Ah. Mas eu perguntei aonde. Olha o negócio. É tão grande que eu nem li. Filmei. Filmei. O domo. O rio Tejo. As milhões de pessoas que estão aqui em cima. Eu gosto muito quando tem poucas pessoas. É muito potentes. É muito potente. É. Então aqui no panteão também. Tem. 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 Continua. Essa feira é gigantesca. Essa feira é bem grande. Apesar de a gente não poder filmar lá dentro, você pode tirar fotos à vontade. Então nós tiramos várias fotos bem bonitas. E onde que estão as fotos, Maísa? Nosso Instagram, da família Benditeri. Então entra lá. Se vocês não se auterem, tiverem alguma dúvida, pode me perguntar que eu respondo. Isso aqui, aqui embaixo, parece ser um colégio. Eu não sei qual é, mas olha, a estrutura é uma estrutura de uma escola. E aqui tem uma igreja que eu quero descobrir qual é. Não é, Maísa? É. Mas esses são os passeios que valem muito a pena, viu, pessoal? Olha essa imagem aqui, que legal. Que agora a gente está contra o sol, agora vai ficar bem melhor. Olha. É imenso, é imenso, é imenso, é imenso. E a paisagem aqui de cima é muito bonita. A gente consegue ver o Rio Tejo. Olha lá. Do outro lado da ponte lá, o Cristo Rei. A gente consegue ver as duas pontes. Aqui, aqui eu vou tentar dar uma dimensão, uma noção de altura. Vamos ver se o vídeo vai conseguir pegar bem. Mas olha o quão alto nós estamos. Legal. A paisagem realmente muito bonita. Não sei se dá para ouvir, mas a Maísa está comentando aqui do fado. Nós estamos ouvindo bastante o fado. Parece que está ao vivo. É, é isso mesmo. Parece que está ao vivo. Está vindo daqui. De algum lugar por aqui. Ficou muito bom o dia hoje. Não ficou quente, não ficou frio, parou a chuva. Não está um absurdo de ventania. Muito bom. Estamos dentro da Catedral da Sé. Gostei com um funcionário. Eu posso filmar, mas eu não posso usar nenhum tipo de tripé. Então, o Osmo que eu comprei, aqui eu não posso usar, só lá fora. Particularmente, pode me chamar de ignorante, mas eu achei o panteão muito mais bonito. E o próprio Gerônimo, você não tem nem o que falar de bonito. Agora, para fazer uma visitação um pouco mais completa, é pago. Tem alguns lugares aqui que estão com histórias das ruínas e tudo mais. E tem a diferenciação dos preços. Não é, Maís? Aí tem os preços ou não? Quatro euros. Quatro euros. Aí você conhece lá em cima, dá uma olhada nos vitrais e passeia por esses lugares. Por lá, a tela na frente e depois por aqui. Mas eu pedi para ler um trecho aqui, então vamos lá. A Sé é Patriarcal de Lisboa, foi edificada no século XII. Uma obra de estilo romano orientada pelo mestre Roberto. Ao longo do século, sofreu inúmeras intervenções, frutos dos cataclismos que afetaram Lisboa. Entre o terremoto de 1755 no século XX, foi objeto de restauros e reinaugurada em 1940. Tem como grandes pontos de grande interesse a Capela Batismal, a Capela de Bartolomeu Joanes, o Camarim do Patriarca, a Capela Amor, a Capela do Santismo e Sacramento e Sacristia. E o Deambulatório, que eu não faço ideia do que seja. Bom, a minha diretora de filmagem aqui mandou eu ler, eu li. Sou obediente. E essa aqui é a igreja do Castelo de São Jorge. Consegui a autorização da pessoa que está responsável pela vigilância daqui de fazer essa filmagem para vocês. A Maís já está me falando aqui, ao pé do ouvido, não sei se deu para ouvir. Aqui é uma igreja de 1776. A Maís já está me levantando. Amém. 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 E aqui é o miradouro mais alto da Lisboa antiga. Cinquenta degraus que o separam de uma das paisagens mais históricas de Lisboa. E aí, alguém está querendo contar? Vamos lá. Deixa eu filmar, hein? Volta. Olha isso. É, gente. Vocês acham que é só glamour? Nossa. Bonito? É mais alto que o panteão. Não acredito. A gente está vendo o panteão de cima. No vídeo não está aparecendo, mas a gente está bem acima do nível do panteão. Muito legal. A vista realmente valeu os dois euros e cinquenta cêntimos para entrar. Aqui, ó, é aquela região que a gente estava ouvindo o fado lá do panteão. E aqui é o terminal de passageiros dos cruzeiros. Eu e a Maís aqui quase não gostamos de cruzeiro. Logo mais vamos estar lá. É uma beleza, né? Né, Maís? É um pedaço do castelo. Porque a gente está dentro do castelo, né? Capela do castelo. E esse, Sina, é de quando? 1700. Olha a paisagem. Que legal. Será que eu vou ser expulso se tocar o sino? Tem até câmera aqui. Nossa, olha as ruínas. A Maís já está meio século falando das ruínas e eu não estou vendo. Elas estão aqui. Que interessante. É umaymis. Ola reapareceu no parque. Tivemos o arroz são classe. Que tombou no parque Here we are. nsudei, blasoofiam lá e mensagemappos, Muito bonito mesmo. Então. Ficou 50 euros se você tocar o sino. Tem uma câmera bem ali. Mas eu tô vendo. Ficou sem latim. Ou não? Não. Esse sino é de 1789. Que legal. José Domingues da Costa. Ofis. Ofês. Ofês. Em Lisboa. No ano de 1789. O que seria o Fez? Oferece? Em um português antigo. Ou português de Portugal. Muito bom. Voltando à Praça do Comércio. Estamos aqui. Beirando o museu da cerveja. Eu não gosto de cerveja. Mas confesso que dá até vontade. Imagina quem gosta. É um prato cheio. É um prato cheio. Alheja Pai. Ouvei. Nós temos e todos. E aí... O que é o Faça?